Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje a gente veio fazer um vídeo diferente, tá sol aqui no Rio de Janeiro. Sentamos aqui fora, tá um dia agradável, então sentamos aqui na varanda. Tá bem, sol! Reuni as minhas máscaras todas, há pedidos que vocês me pediram pra mostrar, né? Eu vou tá fazendo resenha de todas, algumas já tem resenha no canal, outras ainda não, que tem bastante máscara, tem bastante novidade aqui pra mostrar pra vocês. É! Então vamos começar, tá? Ao final do vídeo vai ter beijinho, que eu já tô aqui com o meu caderno. Olha! Tá nesse vídeo, eu tô devendo beijinho há muito tempo a vocês, nesse vídeo e no próximo vídeo vai ter muitos beijinhos, tá? Então fiquem ligados e participem, e continuem participando, comentando, vendo o vídeo até o final, tá? Sempre agora vai ter beijinho pra vocês, prometo, não vou deixar acumular. Então, meus amores, vou começar mostrando as máscaras, tá lembrando que não é resenha, só tô mostrando pra vocês as máscaras que eu tenho. A resenha detalhada, o uso e o resultado, né? Vai ter vídeo aí das que não tem ainda, né? Então, gente, vamos lá, vou começar aqui pelas maiores, tá? Que são as máscaras de um quilo. Olha, gente, quanta máscara tem, ó! Olha quanta máscara! Tem bastante, graças a Deus, e a maioria são máscaras novas, tá? A maioria são máscaras que eu ainda não fiz resenha. E com muito prazer eu vou trazer pra vocês, principalmente, as escalas que eu queria muito usar e não tinha, não tem, gente, aqui no Rio de Janeiro, não encontro de jeito nenhum. E a minha amiga Cláudia Guido, que me enviou com carinho, beijão pra você, Cláudia, me enviou outras também. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês as máscaras, tá bom? Vamos lá! Vamos! Começar pelas de um quilo, né? É! Essa, gente, é uma máscara que eu queria muito estar usando também, não sei se a luz do sol vai atrapalhar um pouco, mas acho que não. Essa é a Neutrox, gente, é uma máscara Neutrox clássica. Ele é um creme de tratamento profundo, de um quilo. Ele faz efeito cauterização, brilho prolongado e nutrição intensa. Tem 18 aminoácidos, recarga de queratina hidrolisada, ação instantânea e pH baixo. Tá? É uma máscara completa aí, né, gente, de tratamento. Tá? Não tem resenha agora, eu só tô mostrando as embalagens e a máscara que vai ter resenha, tá bom? Neutrox. Mais uma, gente, essa daqui é a Novex, é do babado, que eu recebi da Embeleze. Foi a primeira máscara que a Embeleze me enviou e eu fiquei muito feliz de estar recebendo um produto deles, né, em parceria com a Evelyn Regli. Eu amei, já tem resenha aqui no canal, fiz essa semana que passou, né, gente? É uma máscara muito boa também, tá? É uma máscara que ela faz aí um papel de reconstrução e também de nutrição, tá? Aquela outra faz um papel de reconstrução e nutrição também, tá? Essas tem um quilo também, a embalagem é linda, né? Muito bonita. E vem cheia de vaquinha, né? E é isso aí, como diz a Evelyn Regli, é tudo vaca. Então vamos lá. Vem outra da Novex, que eu ganhei, é reparação total do fio, reposição de massa, tá? Eu ainda não usei, eu já usei máscara repositora de massa, mas não essa da Novex, tá? Ela é fortalecida com maxilanolina e vitamina E, para cabelos quimicamente tratados, alisados, relaxados e escovados. Tem um quilo também. Olha, reparação total do fio, Novex. É. Outra Novex, e essa está no meu banheiro já em uso, e eu tenho resenha dela já no canal. É. Mas eu prometo que vou atualizar vocês, porque a resenha é antiga. É, antiga. E eu fiz num potinho pequeno. Então vou fazer desse pote grande, ela está no meu banheiro, por isso a válvula, né? Uhum. Ela é a máscara Jaborandi Crescimento Renovador. Deixa eu virar assim um pouquinho, por causa do sol. Uhum. Melhorou. Uhum. Ela é a máscara Crescimento Renovador da Novex. Tem um quilo também, Jaborandi, tá? Ela é vermelhinha assim, tem um cheiro maravilhoso ela, já pude conferir, né? Maravilhoso. Porque eu já usei. E depois vai ter resenha renovada aí pra vocês. Agora, continuando com as máscaras de um quilo, agora nós vamos para as queridinhas a tão esperadas aqui pelo canal, que eu estava louca pra usar, que são as escalas. Já tem uma que eu estou usando, que chama, é, bomba, escala expert, bomba de vitaminas. Tem um quilo também. Eu estou usando, já usei bastante, tá, gente? Já está por aqui a máscara, ó. Já usei bastante, já tem resenha no canal, amando essa máscara, tá? Eu vou trazer, inclusive, resultado no final de um mês da máscara e do shampoo, tá? Então, essas minhas duas aqui estão no banheiro. A outra escala que vai, eu vou fazer resenha pra vocês, é essa aqui, gente. Coquetel Antiquebra. É. Tá? Ó. Ela é rosinha, toda rosinha. É. São todas muito cheirosas e muito boas, né? Ainda não usei, mas tenho certeza, pelas resenhas que eu tenho visto por aí, que elas são muito boas. A escala é uma marca excelente. Só uma reclamaçãozinha aí, gente. Escala tem que ser distribuída no Rio de Janeiro, tá? Pessoal da escala. É. Bota pra vender no Rio, gente. Não é só na Baixada Fluminense, tá? Não. Eu moro na Zona Oeste, mas já fui na Zona Norte e não encontrei. Já fui em vários bairros do Rio de Janeiro e não encontrei. Não. Tá? Então, gente, vamos distribuir aí essas máscaras, esses shampoos, tá? Porque tem que ter, né, gente? Não é só na Baixada Fluminense. Não. Não é só nos atacadão. Não. Porque atacadão eu não tenho aqui perto da minha casa. Tá? É muito longe. Eu tenho que fazer uma viagem. Então, não tem condições, tá? Não. Então, essa daqui é a escala Coquetel. Uhum. Gente, eu não sei em que etapas do cronograma algumas se encaixam, porque eu ainda vou pesquisar e tal. Eu quero trazer a informação correta. No dia da resenha eu falo. Tá? Essa aqui é a escala Expert, óleo de coco. Ela é vegana, gente. Ela é totalmente liberada. Eu tô louca pra usar. Eu também. Ela já vem nessa embalagem nova. Eu vou fazer hidratação em mim, na minha filhinha, no dia que eu fizer. Nós vamos fazer juntas. Ela tá de férias. Então, muitos dos vídeos ela vai participar. Ela já não gosta, né, gente? Ela já não gosta. Vocês também não gostam, né? Que ela participe. Mas ela tá de férias, então, vai ser hidratação na mãe e na filha, hein, gente? Vai ser muita hidratação, hein? Eu já faço, normalmente, hidratação no cabelinho dela. Mas, dessa vez, vamos gravar junto, né, gente? O resultado vai ter no cabelo cacheado e no cabelo liso. Vai ser legal, né, gente? De cabelo que nunca foi pintado, né? Cabelo natural, sem alisamento nenhum, né? Cacheado e um cabelo alisado, né? E vamos lá, e liso, né? Eu tô louca pra usar a escala. Hum, vamos guardar. Tem mais uma escala, gente, que é a tutano. SOS tutano fortalecedor. É. Tá? Ela é indicada pra cabelos fracos e quebradiços e tem um quilo também. Louca pra usar, gente. Eu tô louca pra usar todas essas escalas e trazer aqui os resultados pra vocês. Muito louca, gente. Pensa numa pessoa louca pra usar um produto que não tinha acesso a eles. Sou eu. Então, vamos lá. Tem mais máscara. A filha tá arrumando direitinho. Vamos lá. Agora são as máscaras menores, tá, gente? São máscaras de embalagem menor. Vou começar aqui por uma que a minha filha tá me dando, que é a Capsulin. Máscara de tratamento ultra hidratante, redutora de volume. Max redução, controle absoluto com filtro solar, óleo de abacate, óleo de macadâmia, proteínas hidrolisadas e queratina. Ela é da Capsulin e ela é indicada para suavizar a textura, tirar os fios arrepiados, né? Os fris. Pra cabelos volumosos, armados, ressecados e com muito fris. Então, é uma máscara que deve ser para alinhar bem os fios, né, gente? Então, a gente já não gosta disso, né? E ela tem filtro solar. Eu tô louca pra usar. E ela é da Capsulin. E como a minha filha é muito, muito, muito... É vaidosa, né, gente? Tudo que tem aqui em casa, ela usa. Tudo. Né, filha? É. Aqui em casa, todos os produtos são testados em mim e nela. É. Aqui, gente, é o Salon Line. Tô de cacho, maionese capilar. Essa é a nutrição que eu tava louca pra usar. É mix de óleos e proteína do ovo. Ela é indicada pra cabelos cacheados, crespos e crespíssimos. Mas, gente, nada impede que uma pessoa com cabelo liso use, né? Com certeza que dê uma nutrição power aí da Salon Line. Tá? Também serve para cabelos cacheados, crespos, ondulados, lisos. Ah, gente, serve pra todo tipo de cabelo. Apesar de eles marcarem aqui isso, é uma nutrição, né, gente? Ela parece mesmo a maionese. Acho que vocês já conhecem, né? Eu vou trazer essa resenha também pra vocês. Eu ainda não tinha usado. Não. Tá? Então, é essa a embalagem. Mas não é pra comer, tá, gente? Não. É maionese capilar. É. Eu tô doida pra usar. Continuando. Eu tenho essa Dove. Ela é Vitality Rejuvenate da Advance Receres. É. Ela é uma tratamento de nutrição. Ela tem 350 gramas. Uhum. Tá? E ela é pra cabelos enfraquecidos. Uhum. Tá? Eu tô louca pra usar também. Nunca usei máscara da Dove. Não me lembro de ter usado. Eu também tô louca pra usar. E nunca fiz resenha também. Então vai ser a primeira vez. É. Tem essa daqui, gente. Que é uma máscara de tutano e de pantenol. Que é pra cabelos secos e ressecados. É. Na marca... Na marca... Vitice. Vitice, tá? Uhum. Ela tem pH 3,5 a 4,5. Revitaliza, devolve o brilho e flexibilidade. Sim. Ela vem com 250 gramas. Tá? Uhum. Ó. Ela é assim. Linda a embalagem, né? É muito bonita. Ai, gente. Tem mais uma Novex aqui. Só que ela é pequena. Ah. E eu acabei esquecendo de mostrar junto com as outras. Porque eu mostrei a primeira de um quilo, né? Uhum. Essa daqui, eu rasguei um pouquinho aqui o rótulo. Porque ela veio, todas elas vieram com fita. E na hora que eu fui puxar aqui, rasguei um pouquinho. Mas não tem problema, né? Não. Dá pra ver que a Novex, sempre novo, sempre seu. 300 gramas. É uma máscara mágica desmaia fios. É. Com óleo de argã e queratina. Tô louquinha pra usar. Tá? Ela é desmaia fios. Eu tô louca pra usar também. É uma máscara mágica. Uhum. Bota em pezinho, tá? Fih. Tenho essa daqui, que a minha cunhada trouxe pra mim de viagem. É a Morocanoil. Morocanoil, né, gente? Eu já usei várias vezes. Tem resenha no canal. Ela é a Morocanoil hidratação. Máscara hidratante intensa, tá? Eu já usei bastante. As outras eu nem abri pra mostrar. Mas essa daqui eu vou abrir pra mostrar pra vocês, que eu já usei bastante, ó. Eu também. Ó, já usamos bastante, mas vamos continuar usando, porque ela é maravilhosa essa máscara. Ela é muito cheirosa. Muito cheirosa e muito boa. Muito boa. E temos essa daqui, máscara de hidratação, olhos especiais da Kelma, cabelos terapia, nutrição máxima pra cabelos danificados. Tem argã, cártamo, mirra, oliva e canela. E filtro solar, tá? Tem 500 gramas, né, gente? É da marca Kelma. Eu gosto muito dessa marca. Máscara pra usar. Estamos loucas pra usar. Máscara com olhos, né, gente? Excelente. Excelente. Meu cabelo, nosso cabelo aqui, se dá muito bem com nutrição. Tá? E vamos lá. Vamos embora que tá acabando. Tá acabando. Depois tem beijo ainda, gente. Essa aqui, ó. A Garnier Fructis, óleo reparação, efeito cauterização pós-química. É um tratamento nutri-reconstrutor para cabelos quimicamente tratados com ceramida e óleo de murumuru. Ó, ela tem 300 gramas, tá, gente? Cor, textura, aroma, resultados, né? E aplicação vai ser todos na resenha. Tem essa daqui que eu queria muito usar, que eu já usei shampoo e condicionador dela, que é a Garnier Fructis Apaga Danos, tá? É um creme de tratamento nutri-reconstrutor também, com querapil e óleo de âmila. É. Eu já usei shampoo e condicionador dessa linha, mas ainda não tinha usado a máscara. Eu tô louca pra usar a máscara. Tenho essa Matisse, gente, da Iker, que era fios que eu recebi, que eu uso às vezes, porque ela dá um efeito muito legal no cabelo. Eu uso, assim, quando eu vou a uma festa, quando tem um evento, enfim, uma festa na família. É legal, porque às vezes eu não quero estar passando ele naquele dia, retocando, então ele deixa os fios com aquele aspecto bem pretinho, né? É. Ele renova aí o seu preto do cabelo. É maravilhosa essa máscara, tá? É da Iker, que era fios. A Black é efeito grafite, tá? Intensifica e prolonga a cor. E ela tem proteínas e óleos vegetais, tá? A mamãe adora. Eu adoro ela. E agora, acho que só tem as amostras, né? Agora eu tenho aqui algumas amostras que eu recebi também da minha amiga querida, Cláudia. Opa, caiu uma aqui. É. Da minha amiga Cláudia, tá? Que a maioria dessas máscaras que eu tenho recebi da minha amiga querida, que Deus prospere cada vez mais a sua vida aí, com tantos presentes maravilhosos. Beijo, Cláudia, eu te amo. Pra gente usar aqui, né, filha? É. E aqui tem essas amostras que eu também ainda vou usar, tá? Que são da Haskell. Uhum. Tá? Tem aqui, é, resgate total, máscara reparadora, com quinoa e cisteína. É. Ó, as amostras tem 10 gramas. Ó. Eu tenho essa quinoa rosa, que é uma máscara de hidratação 4 em 1, que hidrata, reduz volume e dá brilho sem enxago para cabelos danificados. Eu tô louca pra usar. Também serve como livinho. Tenho essa andiroba, mas quinoa rosa, cabelos volumosos e cacheados. É. Ó, essa aqui é ideal pra minha filha, né, cabelo cacheado. É. Ó. Eu vou tá louca pra usar. E tenho essa aqui, que é hidratação e efeito liso e prolongado, que é a pós-progressiva. Eu não faço progressiva, mas os objetivos são ótimos, gente. Ojo, mirra, canela e cálamo. Tá? Olha, essa amostrinha aqui. Bom, gente, foram essas as máscaras. É. Agora já mostrei tudo. Essas duas aqui vão voltar pro banheiro. As outras já guardei na minha caixinha, porque eu não tenho espaço pra guardar no meu guarda-roupa. Não. E que é pequeno o meu espaço lá no meu cantinho da beleza, então eu boto meus perfumes, minhas maquiagens, enfim. É. E não tinha espaço pra guardar e eu fiquei com medo da prateleira com o peso desabar. Então eu tô guardando na caixinha em que elas vieram mesmo, que a minha amiga querida me enviou. E elas estão aqui agora, tá, gente? Aí a caixinha é cheia de máscaras pra eu guardar. É. Eu tô guardando elas no meu guarda-roupa sim, mas na parte de baixo, onde tem uma prateleira mais forte, né? Dentro da caixinha. Quando eu quero, eu vou lá e pego e uso. É. Tá, ainda vou fazer resenha, pegar pra fazer resenha pra vocês e usar. Bom, gente, aqui tá o meu caderno. É. Com os beijinhos agora. Beijinhos! Tive que anotar que é muita gente, né, gente? Não tem como gravar todos os nomes. E vão ser dois vídeos com beijinhos, tá, gente? Esse e o próximo eu dividi, porque é muita gente pra mandar beijinho. Então, gente, eu quero mandar beijos para Coisas da Flávia, tá? Que é um canal da Flávia. Beijo pra você, amiga. Tá? Continue aí com sucesso no seu canal. É. Seu cabelo é lindo, você é muito simpática. É. Tá? Um beijo pra você. Josielda Souza. É. Miriam Penha. Aham. Dinha123. Daiane Rocha, Vanessa Medeiros, Renata Enezada, Olhar de Manu, que é da minha amiga Manu. Um beijo grande pra você, Manu. E pra todo o povo aí do Pará. Te amo, Manu. É uma cidade maravilhosa, né? Que eu amo muito o povo do Pará. Eu amo você, Manu. Ah, eu adoro o Pará, apesar de não conhecer pessoalmente. Não. Eu gosto da cultura, eu gosto da comida. É. Eu acho muito legal o Pará, tá? Eu gostaria de um dia estar conhecendo pessoalmente. Essa cidade maravilhosa. Um beijo, Manu. Tá? Ela é lá do Belém do Pará. É. Beijo, Manu. Canal Olhar de Manu. Tá, gente? Pra quem quiser se inscrever lá no canal dela, tá? É maravilhoso o canal dela também. Ela é muito fofa. É. Muito fofinho. Beijos para a Cláudia Guido, né? Como é que eu ia deixar de mandar beijo. Já mandei beijo no início, mandei beijo no meio, vou mandar beijo no final. É. É. Beijo grande pra você. Todo meu vídeo vai ter, né? Tem beijo, tem beijo pra todo mundo. E tem que ter o beijo pra você também, né? É. Todos os meus vídeos agora pretendo dar beijo pra todo mundo, né? Quase todos. Não dá pra botar em todos, senão fica muito longo, né? Beijo grande pra você, minha amiga. Que Deus me dê muitas alegrias e felicidade. Porque você é uma pessoa que tem um coração imenso. É. E é muito boa e merece de realmente tudo de melhor. Pra você e sua família também. A gente ama você, Cláudia Guido. Beijos também pra uma querida amada que a gente também ama muito, né, filha? A Sônia Silva é uma querida também. Tem um canal, Sônia Silva. Ah, gente, o canal da Cláudia Guido chama-se Pink Gloss, tá? É. Pink Gloss. Pink Gloss. Tá? E temos aqui a nossa amiga Sônia Silva. Beijão. É. Querida também, uma querida do coração amada que a gente tá sempre falando, né, filha? É. É, beijos, Sônia, Soninha. Tem um canal chamado Sônia Silva, também. Um canal bem variado, tá, gente? Nas duas, trazendo comprinhas, né, máscaras, enfim. Se inscreva aí no canal das pessoas que eu tô indicando aqui. São canais queridos pra mim que eu acompanho, tá? Você é uma querida, Sônia. Beijo, Sônia. Silvana Pontes, Débora Cristina, que tá sempre comentando. É uma pessoa que tá sempre aqui também. Beijo. Lá no Face também, ela comenta minhas postagens, né? Muita gente aqui tá aqui, tá no Face, tá no Instagram, todo lugar que eu vou, elas tão lá. Então, beijo pra vocês, minhas seguidoras fiéis. Todas, né, gente? Todas. Mas hoje eu tô dividindo um pouco aqui pra não ficar muita coisa. Viviane Castro, Estilo Jô, Penélope Conte. Sulimar Teixeira, gente, a Sulimar é da família. Beijo pra Sulimar, tá? Grande, tá acompanhando aí o canal. Tô gostando de ver, fazendo as receitas, né? Beijão pra você, Sulimar. Pathy Beijo. É. Patrícia Regina, Sandra Silva Gomes, Jane Kátia, Adriana Alves, Dom Damelo e Lene Jocilene. Tá, gente? Por hora, são esses beijos, tá? No próximo vídeo vai ter mais beijo, tá? Porque senão vai ficar longo demais. Eu espero que vocês tenham gostado. É. Beijão grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo.